Música Estamos com uma nova entrevista para o blog da Unívia Espírita. Hoje, nosso entrevistado é Haroldo Dutra Dias, na cidade de Belo Horizonte. Hoje, Haroldo é colunista da Revista Reformador, que é o órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira. É pesquisador e estudioso dos Evangelhos da Bíblia há 22 anos. Juiz de Direito, é bacharel em grego pela Universidade de Minas Gerais e hoje que ele esteve aqui em Aula e Flama, proferindo palestra. Haroldo, como transformar o Evangelho em prática diária para nossas vidas? O primeiro passo é estudar sistematizadamente o Evangelho, para que a gente possa aprender as lições que são contidas nos meios. Sobretudo, as lições passadas pelo próprio Cristo, quando em diversas situações na sua vida, deixou um roteiro de luz que deve ser seguido por nós. A partir do momento que nós enxergamos Jesus como guia e modelo, nós, em todas as circunstâncias da nossa vida, vamos adaptar a nossa conduta aos passos de Jesus. E as ligações vivas do Espiritismo com o Evangelho têm sido realmente vividas e sentidas dentro de nossas instituições espíritas? Eu acho que nós precisamos fazer mais ainda. A espiritualidade não cansa de dizer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Mas, infelizmente, nós espíritas temos voltado atenções para uma série de assuntos que não são prioritários. E muitas vezes o Evangelho é relegado a segundo plano. Então, eu acho importante nós voltarmos a atenção ao estudo do Evangelho, à prática do Evangelho, a fim de que a proposta da espiritualidade de tornar o Espiritismo, o Espiritismo, o cristianismo redivivo, se concretize efetivamente. Os desafios do relacionamento humano também estão presentes nas instituições espíritas. Existe uma receita para superar com êxito esses desafios à luz do Evangelho? Eu acho que a receita, embora não tenha uma receita de bolo, uma regrinha prática, porque a vida é muito complexa, os desafios que ela apresenta são muito difíceis, mas eu acho que o ponto primordial é a fé em Deus. Ter a confiança em Deus, na providência divina, na bondade do Criador, e também a confiança em nós mesmos, agirmos de acordo com a lei divina. Esse é o segredo da nossa jornada contínua. Quais as principais carências humanas o Senhor tem percebido nas pessoas que buscam em suas palestras? Eu acho que nós estamos vivendo um momento tão difícil na humanidade, um momento de transição, tanto sofrimento, não há uma família que não tenha drama. O que eu percebo nas pessoas é que elas estão necessitadas de fé, de confiança, de alguém que transmita para elas a certeza de que a providência divina, embora todos esses desafios, está velando por nós, está conduzindo os nossos passos, e que esses sofrimentos, essas dificuldades, são medidas educativas para aprimorar o nosso espírito, e são também um resgate do nosso passado complicado, visando nos educar para novos mundos, para novas experiências. Perdão, auto-perdão, mágoas, ressentimentos, vingança, rancor, serenidade, alegria, entre outras questões, estão sempre presentes no cotidiano humano. Como considerar tudo isso com as lições do Evangelho? Eu acho que a lição do perdão, ela é a lição fundamental da convivência. O Evangelho ensina, basicamente, para a gente, quem quiser conviver com outro ser humano, tem que estar com o coração cheio de perdão. Sem perdão, é impossível viver ao lado de outra criatura. Por isso, quem pretende não viver isolado, quem não quer viver numa ilha deserta, mas quer conviver, quer experimentar as alegrias da convivência humana, precisa de ter um coração cheio de perdão, porque senão ele vai sofrer demais. O amado, o rancor, torna uma convivência no seu lugar. Qual a lição mais significativa do Evangelho? E qual também a mais esquecida? Acho que a lição mais significativa de Jesus é a lição do amor ao semelhante. Quando ele se entrega na cruz, esquecendo os seus interesses pessoais, pensando única e exclusivamente em nós, ele selou o Evangelho com a lição do amor ao próximo. Eu acho que essa lição é a lição que nós estamos esquecendo. Hoje nós vivemos num mundo muito individualista, as pessoas pensam demais nelas mesmas, procuram apenas os seus interesses, e por incrível que pareça, estão cada vez mais infelizes, porque se nós não acendermos de novo essa chama do amor, da fraternidade, da bondade, nós vamos conseguir ser felizes. Acho que essa é a grande lição da galera. É o amor. A experiência de palestrante comentar as belezas do Evangelho traz-lhe qual a principal motivação nos dias da atualidade. Eu acho que falar do Evangelho é uma dádima, porque quando a gente está falando, a primeira ouvinte somos nós mesmos, a gente fala para a gente mesmo. Toda vez que a gente faz uma palestra sobre o Evangelho é como se a gente estivesse reforçando aquela lição no próprio coração. E quando a gente fala do Evangelho, a gente sente que tem uma vibração espiritual diferenciada, a gente sente um amparo espiritual no trabalho, é muito gratificante. Na realidade, é uma honra a gente poder trabalhar na tarefa da exposição, principalmente na exposição do Evangelho. E como surgiu isso em sua vida? Essa vontade de falar dos Evangelhos, de estudar os Evangelhos? Minha história começou assim, eu sempre tive um gosto muito grande pela Bíblia, pelos Evangelhos, mas com 17 anos de idade, eu cheguei ao grupo Espírito Emmanuel, um grupo que foi fundado em Belo Horizonte, que na época era dirigido por Honório Nova Abreu, que realizava um estudo sistematizado do Evangelho. E eu comecei a participar dessas reuniões, e ele fazia uma abordagem muito bonita, fazendo um paralelo com a doutrina espírita e Evangelho, e aquela foi a minha escola. A partir dali, eu fui criando um amor pelo estudo do Evangelho, conjugando com a doutrina espírita, comecei a ler a obra do Chico, e aí com a leitura da codificação da obra do Chico, principalmente das obras do Chico que tratam o Evangelho, aí que eu percebi que ali seria um amor sem volta. E como você vê no teu lado profissional, que é juiz de direito, as dificuldades dessa aplicação da vivência do Evangelho entre as pessoas, e até no próprio trabalho, como você poderia definir isso? Hoje, a gente vive na esfera judicial um aumento de processos, as pessoas cada vez mais estão procurando justiça, estão cada vez mais conflituosas, cada vez mais incapazes de resolver seus próprios problemas, tudo vai para a justiça, e na maioria dos casos a gente percebe que é o quê? É um abandono que a nossa sociedade fez do Evangelho. Se nós vivêssemos alguns princípios básicos do Evangelho, que é o amor à semelhança, o perdão, a humildade, a fraternidade, muitos dos problemas não existiriam. A gente poderia ter uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna, menos opressora, com menos desigualdade, com menos miséria, com menos pobreza, com menos imperfeição moral, e aí o trabalho do magistrado ia ser bem mais fácil. Infelizmente, por causa desse abandono do Evangelho, nós vivemos uma sociedade de pessoas que brilham, brilham por tudo, a palavra não tem mais valor, os contratos escritos não tem valor, e as pessoas estão apenas procurando tirar vantagem de tudo. Haroldo, você teria alguma coisa a comentar, algum fato, no decorrer dessa trajetória tua como palestrante? que marcou a sua vida, algum momento, alguma coisa que você possa... acho que um momento, assim, muito extraordinário que eu vivi, foi quando estava em pesquisar um livro de Paulo Estevam, trabalhando sobre o cristianismo imitivo, e eu percebi que as datas que o Emmanuel tinha colocado na obra, eram datas totalmente diferentes daquelas encontradas nos livros de história de cristianismo. aquilo, eu fiquei um pouco preocupado, pensando, será que o Chico errou? Será que o livro não está correto? E, procurando, eu descobri que havia uma tese de doutorado de um autor americano, e que todas as datas que ele estabeleceu no cristianismo, eram idênticas às datas estabelecidas por Emmanuel. E aquela tese ainda foi publicada. E eu pedi para a minha irmã, para a minha esposa, a gente mandou um e-mail para os Estados Unidos, para essa universidade, e durante o sono, ela sonhou que estava conversando a noite inteira com alguém da faculdade, conversando sobre aquele assunto, enquanto foi no outro dia de manhã, recebemos a resposta do e-mail, o sujeito dizendo que tinha uma microfilmagem daquela tese, e que ele já tinha mandado para mim, com todas as despesas pagas. Quer dizer, para um americano, uma universidade fazer isso, naquele momento eu percebi que tinha ali um paro da espiritualidade, e que a gente estava no caminho certo. Foi a primeira vez que eu sentia uma ação concreta da espiritualidade, homologando esse trabalho do Evangelho. Para mim foi uma mulher, muita alegria. E você já tem, em números, quantas palestras você já fez, já realizou? Eu só tenho atividade de exposição desde os 17 anos. Eu nunca cheguei a somar, mas são centenas. Eu tenho um compromisso com a fala. São muitas. Haroldo, eu agradeço essa oportunidade que você concedeu aqui conosco. Eu só tenho a... comunicar que a gente faz isso de forma amador, improvisado, e às vezes o ambiente também, o pessoal tem a conversação, tudo, né? É tudo de uma forma bem simples, né? Até que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, também possa compreender isso, né? E eu queria que você deixasse a sua mensagem final aos todos que, nesse momento, o assistem. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra, e a ser gostoso dessa simplicidade, da implantação, isso é muito bom, porque eu gosto também da minha naturalidade, do trabalho, da entrevista, né? Uma mensagem que eu queria deixar é que, eu acho que nós, se nós quisermos escapar de uma série de armadilhas, de muitos sofrimentos, nós vamos precisar voltar os nossos olhos para Jesus. Mas, não Jesus como aquele objeto de culto, de ritual, Jesus como um professor, como um mestre, que tem muito a nos ensinar. Quando a gente começa a encarar Jesus como um mestre, toda vez que a gente vai tomar uma decisão importante, a gente volta os olhos para o Evangelho e pergunta assim, como Jesus teria agido no meu lugar? Como que ele teria feito? Eu acho que, quando a gente fizer isso, trazer o Evangelho para a vida diária, nós vamos conseguir, realmente, construir uma felicidade verdadeira, que é a felicidade embasada no amor ao próximo, no bem do ser verdade. Eu acho que esse é o grande desafio, mas é também uma coisa maravilhosa, porque, o dia que a gente alcançar isso, vai ser muito bom. Muito obrigado, Aronso. Muita paz. Tudo bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto